O dia das crianças está chegando e em Capitão Leonidas Marques, diversas programações já estão sendo planejadas. Uma delas é a Live Kids 3, organizada pela Escola Música e Arte e dessa vez acontecerá nessa quinta-feira, dia 8, na Casa da Cultura Vitor Valendolfi, com início às 19h30. O projeto da Escola Música e Arte contará com 20 apresentações. Ellison Rocha é o professor da escola e faz o convite para que todos assistam e compartilhem a live. Boa tarde, gostaria já convidando todo mundo para assistir, compartilhar a nossa live, será na quinta-feira, como já citou na Casa da Cultura. São 20 apresentações, uma média de 28 alunos, alguns estarão em duplas apresentando, alunos aqui do município, de Santa Lúcia também, e que fazem parte aqui da nossa Escola Música e Arte. Ellison também falou sobre a preparação que está sendo feita pelos alunos e diz que todos os cuidados serão tomados, para garantir a segurança, tanto dos alunos, quanto dos pais, que estarão no local para acompanhar a apresentação dos filhos. Isso, a gente vai ensaiando durante as aulas, durante a semana, para essa apresentação, assim com os cuidados na Casa da Cultura, será a live e terá também a presença dos pais, com os 30% que podem ser permitido. Da pandemia terá os pais assistindo na Casa da Cultura e com máscaras, toda a sua programação, né? E já iniciando esse trabalho desse ano, né? E preparando para um show de talentos que a gente vai fazer no final do ano, de encerramento do nosso projeto aqui da Escola Música e Arte. A Escola Música e Arte já está há 10 anos em Capitão, realizando diversos projetos no município, e mais um já está sendo desenvolvido. Será um show de talentos, programado para o final do ano, como relatou Ellison. Isso, a Escola Música e Arte está há 10 anos aqui no município de Capitão, né? Nós contamos com aproximadamente o que envolve durante o ano em todo, chega a quase 300 alunos, alunos da Fanfarra Municipal, alunos do projeto do CTG que a gente dá aula, projetos sociais do CRAS, né? Do projeto Mais Educação, Escola em Tempo Integral, e a nossa escola particular aqui na Avenida Iguaçu. Aqui a gente trabalha com a média semanal de 50 alunos e crianças, que nem você falou, é a maioria, né? De vários estilos musicais, né? Góspel, sertanejo, e a gente desenvolve esse show de talentos que vai ter alguns que vão participar, outros também não vão participar nesse momento. E a gente faz esse convite também a todos que assistam e vejam como faz bem para uma criança, e como podem também participar nas próximas, fazer aula de música aqui. A gente conta com mais de 10 instrumentos musicais aqui na escola, e todos os projetos que Capitão tem, bastante projeto social de música, e todas as áreas de artes. Faltando apenas um dia para a apresentação, os ensaios continuam, como demonstrou o aluno Matheus Dias. Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor para nós Vai ser melhor para mim Vai ser melhor assim Matheus Dias Matheus diz estar ansioso para a apresentação, e otimista para que o projeto continue crescendo e trazendo cada vez mais alunos para participar. É, eu estou muito ansioso porque uma coisa que a gente começou recentemente, né, a gente, antes era 13 crianças, agora já é 20, então, daqui uns dias vai estar 50, 60 crianças, e eu quero convidar vocês a assistirem, compartilhem muito, e é isso. A transmissão será feita através da página da Escola Música e Arte no Facebook, com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Lepkuhan.